Estamos chegando nesse arraso de Bolinha aqui, e eu com essa liça aí, a fila que espera aí, vamos ver, vamos dar uma de locão aqui e entrar aqui, ó, ver se vai dar certo, vai, né, sempre deu, né, aí, ó, todo esse arraso é assim, ó, acho, tem esse negócio diferente, aí, então, só um gelo da lâmpada, a lâmpada eu deixei cair a nota lá, só deixei cair a nota lá no chão, olha, mais um aí, Valeu, pô, valeu, 99 é o segundo, né, é o segundo, valeu, Só se calhar alguém aqui, eu arrependo com tudo o caminhão, Ué, quase o seguinte que está entrado ali, eu acho, Tá bom? Faz uma chegadinha com sucesso, mas é uma feira garantida, 3 e 21, só o ouro. Só encostar na boxe ali agora, hein, vou botar pra dormir, até ficar vazio. Tem que o baço podia estar aqui hoje, fazer pra pagar o café. Se não me enganar, é lá naquele outro lá. Olha, 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 esse aqui. Era neste, olha que eu não errei. Aí, olha. Ninguém espera também, né, vendo que eu tô dando a rainha. Eu errei, tio, é lá naquele lá. Nada, 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 é aqui, Tem que encostar na frente daquele VM ali, ó, o, o véu aí, então, aí, na, no baú. Tem que encostar na frente daquele VM. Tá lascado. Tá lascado. e aí, tem que encostar entre nove e oito e nove e nove. Então, o tiozinho encostou no lugar errado, est ó, Tem que... olha aqui, tem que... De vez, lá em! Vamos lá ver como é que ficou agora. E já bem ali pra trás, mas... Eu vou tirar uma fotinho. Olha aqui, olha esse tia. Quinhentos e quarenta, moço. Tu é doido. Tu as doido, cês que eu me mato. Deixa eu dar uma fotinho e já era. Estamos estacionadinhos. Vou botar pra dormir agora. Aí, ó. Onde nós tá? Belarinha show. Buxa. Buxa nada. Eu quero ir pra Fênix. Perdi o parafusinho do meu... Capacete do meu parque. Agora eu perdi... Ah, o aeroporturuzinho tá. Vou achar um paráfusinho pra botar aqui. Peraí, a gente não era pra ter arrancado. Agora não vai colar mais, quer ver? Que bosta, hein? Descarreguei ali no Seas. Dormi até meio-dia, cara. Nossa, mas eu dormi. Tu é doido. E... Daí fiquei vazio ali. Daí ele mandou vir aqui pra... Pra Belarina carregar pro Fênix. São Paulo é show. Mais uma vez. Carregar, vamos lá pra casa. Abastecer, tomar um banho. Se largar, porque lá é descarrego de madrugada. Aí o cara tem que chegar meio de madrugada pra descarregar. Senão... Eles ficam putos. Daí é batida, farinha batida. E... Tem que sair cedo. É, vamos esperar pra carregar e... Dar depois. Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo. Um iPhone 13 Pro Max, 128GB. Douradão. Daí... Eu tô fazendo lá no Instagram. É pela... Pela Loteria Federal. Tudo certinho. O ganhador vai ser... Vai ser mandado pelo correio pra onde for. Pra qualquer lugar do Brasil. E... Apenas 25kg. E o Jonathan vai deixar meu Instagram. E o link. Da RIF. Qualquer que quiser participar aí. Qualquer que quiser dar essa moralzinha lá pra nós. De comprar o numerozinho. Dar essa moral lá. Aí... Tudo bom. Já pensou? Ganhar um iPhone 13 Pro Max. Última geração. Por apenas 25 reais. Nem eu tenho um iPhone desse. Mas eu vou comprar. Se Deus quiser. E quem quiser participar aí. É só entrar lá no... No meu Instagram. Lá o linkzinho. Aí tá na bio. É só clicar no link. E comprar o... Escolher o número lá e comprar. É... Tragorizado. Ai... Eu tô aqui também. Tá tomando um suquinho. Maracujá pra ficar calmo. Né? Tira que eu sempre falo. Né? Deu ralé é suco. Deu mano é ral. Tchau. Tchau. Tchau.